Nós iremos conversar a partir de agora com o prefeito Chico Mendes, da cidade de São José de Piranhas. Está chegando a Micaranhas 2019. Está tudo pronto, prefeito? Tudo pronto, meu querido companheiro Zé Neto, Mateus, Ulim e aos ouvintes da TV Diário do Sertão, espalhado por todo o Brasil, especialmente pelo Sertão da Paraíba e por toda a Paraíba. A Micaranhas, ela traz uma cara nova, né? E a verdadeira Micaranhas, a verdadeira Carnaval. O grande percussor do Carnaval baiano, a banda El Chan, El Chan do Brasil, na sua formação Zé Neto original, hoje faz a abertura da Micaranha 2019. Quem não gostaria e quem não lembra de tudo que fez El Chan do Brasil por todo o mundo, não é só no Brasil, né? E agora recentemente em todos os canais e programas importantes de televisão, fantástico, o Jornal Nacional e tantas outras, Faustão, Altas Horas, Luciano Huck, enfim. Agora voltou, nesses últimos 60 dias, com toda força, na sua formação original e a gente dando esse grande presente à Paraíba, mas especialmente a minha querida São José de Piranhas, com a nossa Micaranha 2019. Aí passa a Xande de Avião na segunda-feira, Jonas Esticado no domingo e Chicabana da Bahia também. Aí Ramon Schneide hoje estará no palco principal da Micaranha 2019 em São José de Piranhas. Gilson Mania de Pagodear passa hoje também no palco principal. Gente, sintam-se todos convidados, é uma honra recebê-los nesse que será o maior carnaval fora de época da Paraíba, de sobra já é, e na Micaranhas, que São José de Piranhas oferece para a Paraíba e para o Brasil. Sintam-se todos abraçados, convidados e esperamos vocês durante todas as festividades de Micaranhas. Até segunda-feira.